Mas a pergunta é, se esse texto me fala de coisas terrenas, bênçãos, engrandecerei o teu nome, te enriquecerei, você será conhecido entre as nações, tudo isso são bênçãos para essa vida, são realizações para essa vida. Deixa eu te explicar. Vida celestial é simples demais. É, crê no Senhor Jesus Cristo e serás, e serás, porque é graça. Salvação é graça e graça é dada àquele que não merece. Pelo que ele faz, sim ou não? Sim ou não? Não. O ladrão da cruz fez tudo errado, mas como houve um tempo hábil de um encontro com o Salvador, ele recebe o direito à salvação, sim ou não, mas morreu crucificado. Vida terrena ruim, vida celestial, boa. Vamos para a parábola do rico e Lázaro. O rico teve vida terrena positiva ou negativa? E vida celestial? O ladrão é o oposto, vida física negativa, vida celestial positiva. Então, todas as vezes que durante este ano próximo, nós estivermos falando, eu preciso que a igreja, o projeto, aqueles que fazem parte do nosso contexto, esteja situado no que nós estamos falando. Distingua quando o assunto é poder, é Espírito Santo, é dom, é sobrenatural, transcende o entendimento. E você vai ouvir muito isso aqui, porque somos uma igreja pentecostal, mas seja hábil para entender quando estivermos falando de coisas materiais, humanas, físicas, responsabilidades que são suas. É importante entendermos isso, ok? É para isso que nós vamos caminhar, é para lá que nós vamos. Eu quero terminar o ano, pelo menos o ano de 2019, com cada um do projeto, tendo no mínimo uma realização para contar do que aconteceu. Posso ouvir um amém? Amém! Então, eu entendo, certo? Que o que eu vou falar aqui hoje tem a ver, ainda que Paulo esteja falando, de um trabalho que não é vão, no que diz respeito à salvação, eu quero fazer uma aplicação disso no mundo físico, de realizações. Por quê? Porque eu sei que isso é importante para nós e também para o reino. ter gente que realiza coisas, que conquista coisas aqui nesta terra, era um grande ou é uma grande isca, certo? Eu aprendi algumas coisas nessa viagem que fiz e uma delas era Por que é que Jesus multiplicava e oferecia comida aos seus ouvintes? Por que é? Seu discípulo diz, Jesus está ficando tarde, despede a multidão para que eles possam comer em casa. E Jesus faz um milagre da multiplicação, pegando os pãezinhos e os peixes. Qual era seu propósito com isso? Você sabe qual era? Quando Jesus voltasse àquele local de novo, seus discípulos saíssem para convidar as pessoas para ouvi-lo, Elas saberiam que havia possibilidade de, além de ouvi-lo, comer alguma coisa. Ah, pastor, eu acho isso um absurdo. Talvez eu também ache, mas tem muita gente que precisa dessa motivação. Então, para você entender um pouquinho isso, volta para mim o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12, e nós vamos ver que podemos ter sonhos, projetos, maquetes, mas tudo isso nos impulsiona apenas ainda ao hipotético, ao abstrato. Mas Paulo diz algumas coisas que eu quero ver com vocês ali. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala três coisas preciosíssimas nesse primeiro versículo. Primeiro, ele fala de uma obediência. Mas, ah, eu tenho que obedecer a quem, pastor? O senhor está falando que eu tenho que obedecer o meu pai? O senhor está querendo dizer que eu tenho que obedecer a Deus? O senhor está querendo dizer que eu tenho que obedecer a igreja? Não, não. Eu estou falando de realização e você vai precisar obedecer a sinalização e o compromisso para você alcançar o que você quer. Olhe bem. Parece mais fácil, mas é muito mais difícil do que você pensa. Porque se você precisa obedecer ao seu pai e você não obedece, ele está ali para te chamar atenção, para te posicionar, para te redirecionar. Se você está trabalhando e recebeu uma orientação de seu chefe, de seu superior e você não cumpriu, ele está ali como um supervisor, como um gerente para redirecionar você. Uma perspectiva e você não obedece o caminho, as ações, as atitudes, para alcançar o que você deseja. Quem vai te punir é o fracasso. É ele que vai te punir. Quando você deseja fazer alguma coisa, você precisa entender que há um nível de obediência que tem que ser prestado para aquilo. Há uma regra, há um hábito, uma maneira que eu vou ter que seguir. Mas quem é que vai me orientar? Eu mesmo. Pois eu sei onde eu quero chegar. Vamos supor, você trabalha, mas quer estudar depois do trabalho. Você já é adulto, mora sozinho, ganha seu dinheiro, paga as suas despesas, custia tudo. Quem é que vai impulsionar você a estudar? Quem é que vai fazer você gastar seu tempo, estabelecer uma obediência? É você. O que Paulo está dizendo é o seguinte, sempre obedece na minha presença como na minha... Ou seja, o que Paulo está dizendo é, houve uma mudança mental desse povo que eles não precisam mais da minha presença para obedecer. Estabeleceu-se uma disciplina. Tem gente que não tem disciplina para guardar dinheiro. Tem gente que não tem disciplina para fazer nada. É totalmente indiscipli. Então, deixa eu te dar uma notícia que já pode ter acontecido com você e eu não vou perguntar para não deixar você sem graça. Mas quantos de nós já entramos em janeiro com uma lista de coisas que não durou fevereiro? Você lembra disso? Pois é, querido. Você queria fazer tanta coisa. A senhora queria emagrecer. O senhor queria economizar 50 centavos por mês. Não economiza. O que Paulo está me falando é de uma disciplina. É de uma obediência. É isso que ele está dizendo. Ele está falando do trabalho dele. Eu peguei esse texto exatamente por isso. porque alguém que tinha uma realização e conseguiu concretizar. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, né? Eu tinha o propósito de fazer vocês obedecerem. Sim, eu fiz. De que forma? Na minha presença como na minha ausência. Ele está falando de obediência e disciplina. O grande problema da maioria de nós é não termos disciplina para alcançarmos aquilo que... Você não precisa ter disciplina para tudo. Senão você vai ser louco. Injoado. É ou não é? Quem quer ser disciplinado em tudo? É chato. Vê um copo sujo, tem que lavar. Calma, meu filho. Dá licença. Deixa eu sujar mais alguma coisa. Que eu vou lá. Não, odeio o copo sujo. O litro de leite tem que estar na geladeira virado para fora. A toalha tem que estar dobrada com a letra para frente. Não pode estar o contrário. Pô, tu é chato para cada um, bem. Pelo amor de Deus. Não é disso que eu estou falando. Mas se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ser disciplina, porque senão você não vai até o fim. E deixa eu explicar uma coisa para você que é dura no final do ano. Sabe o que é? É o seu olhar para o seu amigo que te chamou no início de 2018 ou de 2017 para fazer um curso que você, oi, oi, falou assim, dois anos? Isso vai levar a uma eternidade? Eu não vou fazer. Porque vai demorar. Os dois anos passaram, igual um relâmpago. O seu amigo se formou e tu se ferrou. Começa com F, mas termina tragicamente. Ausência de DC. Você quer 2019, querido? É mó barato quando a gente fala isso. 2019! Caraca, é isso aí. O ano da realização. Vou rebentar. Louvado seja Deus. Vou fazer tudo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu nunca fiz nada. O que agora eu tenho que fazer? E eu terminei o ano de 2018 vivo? Ô, menino! Isso é o suficiente para você? A gente tem que impulsionar você a sonhar. Agora, sonho, a gente vai falar muito disso em janeiro, é diferente de delírio. Delírio de febre. Você está quente. Você conhece alguém que delira? Delira. 2019, eu vou comprar uma Ferrari. Ali na loja de 99, vende ela. Pequenininha, talvez seja a maquete do seu sonho. Para você. Está assim de gente delirrando. Delírio não é sonho. Porque delírio não traz consigo compromisso. Sonho não. Sonho é compromisso. Sonho traz estresse. Tem gente que acha que estresse é ruim. Já te falaram que estresse é ruim? Sim ou não? Mas é só depender do final. Doi lutador de MMA. Dão lá, soco na cara. Dão uma pesada. Enrebenta. Enrasgou o lado de cá. E o outro está lascado. A boca sangrando. Toma soco na cara. Os dois. Não teve nocaute. Acabou. Não é verdade. Vamos lá. Por ponto. Os dois estão rebentados. Aí o juiz diz assim. O Lando e tal. Ganhou. Menino. Converse com ele. Como é que você está? Nossa, eu estou muito feliz. Sangrando o oi para fora. Tudo bagunçado. Era o sonho da minha vida. Você é louco. Você está todo machu. Todo arrebento. E você está todo estressado. Seus músicos. Você está cansado. Todo machucado. Vai levar mais de 20 dias. Para começar a cicatrizar. Ele está feliz sim ou não? Mas ele apanhou. Foi desgastante. Foi estressante. Mas ele. Conversa com o que perdeu. Até as feridas dele. É comprovado. Demora mais a cicatrizar. Que o outro. O que apanhou. Ele quer sair para dar uma volta. Depois da luta. Não. Ele está todo machu. Não está feio. Mas o que perdeu. O que ganhou. O que perdeu. E o que ganhou. Ele está machucado. Sangrando. Oio roxo. Ele quer ir para a rua. Dar uma volta. Mas todo mundo vai vê-lo daquele jeito. Mas vai saber que ele. E sair. Você quer sair. Dessa luta ileso. O satanás é. O UFC puro. Tem gente que quer entrar numa luta. E não quer se machu. Não quer se fer. Querido. Paulo diz. Eu carrego no meu corpo. As marcas. De que? Da luta. Da batalha. Nós estamos aí para trabalhar. Para apanhar também. Meu filho. No final da luta. A gente estava aí. Feliz. Feliz. Rapaz. Nossa. Uma dor desgraçada. Mas estou feliz. Por quê? Porque aquele miserável do chifruto. Do satanás. Perdeu. E eu ganhei. Nós temos que entender isso. É uma batalha. Certo? É uma luta. Constante. Então é muito importante nós entendermos isso. Uma disciplina para enfrentar, certo? Para alcançar aquilo que nós, que nós, quem é meu filho? E moleza não vai ter. Porque a função do diabo é roubar, matar e destruir. Tentar impedir de nós alcançarmos a nossa vitória. Mas em Cristo nós somos mais do que vencer. E é isso aí, meu irmão. Nós vamos partir para dentro. E é isso aí, meu irmão. 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 Tchau.